Bom, vamos então atualizar os números sobre a epidemia de coronavírus no mundo. São 31.530 casos confirmados já em todo o mundo, sendo 638 mortes. Por isso, ações de prevenção e de capacitação em relação ao vírus estão sendo tomadas em todo o mundo e também aqui no Brasil. A Fundação Oswaldo Cruz, inclusive, encerrou hoje um curso de capacitação com cientistas de nove países para ajudar a diagnosticar e prevenir casos de coronavírus no mundo e no Brasil. Vamos saber então mais sobre isso na reportagem. O treinamento foi realizado a pedido da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial da Saúde. A epidemia no mundo exige uma resposta integrada dos países em duas frentes, na vigilância e na pesquisa. O secretário de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde destacou que as instituições brasileiras atuam de acordo com as recomendações internacionais. Esse não é o primeiro risco de epidemia viral que o Brasil enfrenta. O prazo de identificação do vírus é de sete dias, embora muitas vezes seja mais breve e segue o seguinte protocolo. Primeiro, municípios e estados notificam os laboratórios regionais. As amostras são coletadas. Se forem comprovadas características de vírus já conhecidos, o caso é descartado. Em última hipótese, a amostra vai para análise da Fiocruz para validação final. A Fiocruz conta com um laboratório com 60 anos de experiência na área de vírus respiratório e nós temos o sistema único de saúde que precisa ser fortalecido para que possamos, na eventualidade de surgirem casos da doença do nosso país, para que eles sejam prontamente atendidos. Apesar da emergência global, o Ministério da Saúde considera o risco de epidemia no Brasil baixo. Os especialistas apontam que a transmissibilidade do coronavírus é menor do que outras doenças que já foram enfrentadas pelo país, como, por exemplo, o sarampo e o vírus H1N1. O Ministério da Saúde também ampliou as frentes de pesquisa no enfrentamento da ameaça do coronavírus. Nós estamos já realizando pesquisa, a Fiocruz está fazendo, outras instituições. Então, nós temos várias publicações tentando entender características clínicas. Além disso, temos os laboratórios para desenvolvimento de medicamentos, vacinas e testes de diagnóstico. Então, nós estamos em várias frentes, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, dialogando com as instituições para fomentar essa pesquisa. A população pode contribuir no combate às infecções virais ao adotar medidas práticas, como lavar as mãos e cobrir o rosto ao tossir e espirrar. É importante também tomar cuidado com notícias falsas e buscar informações dos órgãos oficiais.